Olá a todos, colegas do Team GFT. Hoje eu quero mostrar para vocês a nossa retrospectiva de 2022. Falar um pouco do que foi esse ano maravilhoso para a nossa empresa. 2022 foi o ano que tivemos melhores resultados da nossa história, com crescimento de mais de 100% em receita e participação de 19% na receita global do Grupo GFT. Esses resultados consolidaram a GFT Brasil no primeiro lugar entre todos os mercados da empresa no mundo, tendo que são os 16 países. Nos primeiros 9 meses, obtivemos 103,14 milhões de dinheiro em receita. Iniciamos o ano no top 3, mas fomos impulsionados pelos resultados do primeiro semestre e assumimos a liderança e permanecemos na posição até hoje. Esse resultado comprova a nossa consolidação como parceiro confiável em soluções que impulsionam os negócios das empresas, para comemorar esse sucesso. Tivemos o prazer de receber aqui esse ano, em nosso escritório de Alphaville, a nossa CEO global, Marika Lolae. O nosso CEO do USA Latam, Marcos Santos. E o nosso CEO global, JC Forall. A Marika esteve conosco no mês de outubro, ocasião em que ainda pôde realizar um townhouse especial junto com todo o time GFT. Por falar em time GFT, em 22, nós também continuamos a crescer consistentemente no número de talentos, tanto no Brasil como no mundo. Nós encerramos o ano aqui na GFT Brasil com 3.300 pessoas e seguiremos forte em 2023 rumo aos 4.000 talentos. Para quem não sabe, antes da pandemia éramos apenas 1.000 pessoas e no final do ano passado, 2021, pouco mais de 2.700 pessoas. O fato é que continuamos crescendo. Nesse momento, temos mais de 300 oportunidades abertas em diversas áreas. Onde houver um talento, queremos ele conosco. Será que nós temos orgulho de ser GFT? Vamos ouvir algum de nossos colegas. Na GFT, incentivamos nossos colaboradores para terem um propósito e é gratificante ver essa união entre empresa e pessoas. Principalmente em ser agentes na mudança para um futuro melhor e mais igualitário. Além disso, é incrível as oportunidades que surgem aqui em criar coisas tão grandes. Em 2022, nós crescemos em pessoas e em resultados. Novos colaboradores se juntaram aos colaboradores atuais e nos tornaram mais ricos em competência e cultura. Isso nos torna melhores. Que venham mais talentos, mais resultados, mais cultura e mais competência. Muito feliz em estar aqui com vocês, nessa celebração, comemoração do ano de 2022. Mais um ano maravilhoso que tivemos. Eu, primeiramente, agradecer a todos vocês aí. Também queria comentar com vocês, GFT agora está presente em todo o Brasil, né? Com profissionais e talentos espalhados, distribuídos por todo o nosso país. Isso tem sido maravilhoso e elevado a nossa qualidade de trabalho e garantido maior satisfação para os nossos clientes. Então, mais uma grande conquista para todos nós. Tamo junto. Neste ano, também tivemos o prazer de receber de volta alguns profissionais que saíram e retornaram para a GFT. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele. Eu voltei para a GFT esse ano. E somando toda a minha jornada, são mais de 12 anos. Aqui eu tenho liberdade para colaborar, dar ideias. E eu sinto que eu sou parte dessa companhia. Eu valorizo muito as oportunidades que eu tive. Comecei na empresa como L1 e hoje eu sou Head de Marketing para a América Latina. Em um mês, eu já me sinto super integrada e vejo o quanto a empresa está crescendo e eu sou muito feliz por fazer parte desse time novamente. Entre ida e vinda da GFT, tenho 15 anos de casa. Passei uma curta temporada fora daqui, mas meu retorno foi como se não tivesse saído. Tive o mesmo tratamento que qualquer outro colaborador teria ao ingressar na GFT. E hoje, trabalhando em projetos internacionais, vejo como a empresa está plural e diversificada, criando um ambiente livre e cada vez mais responsável. Na GFT, nós cuidamos das pessoas para que cada jornada seja única, com crescimento, desenvolvimento, respeito e liberdade. Em 2022, desenvolvemos ainda uma abordagem voltada especialmente para acessibilidade, para permitir que pessoas com deficiência possam ter um acesso ainda mais fácil, prático, às nossas soluções e aplicações nos nossos clientes. Vamos ouvir um depoimento da nossa colega Flávia Martins. A criação dessa oferta de acessibilidade dentro da GFT vai trazer muitos valores, não só para os clientes da própria GFT, mas também para os usuários finais, que podem ser pessoas com deficiência ou não. A GFT está possibilitando com que pessoas com deficiência possam estar sendo inseridas no mercado de trabalho e possam estar sendo ativas e crescendo profissionalmente. E que elas se sintam, assim como eu, pertencentes ou vidas, e que elas possam dizer não ao capacitismo, que é tão comum hoje lá fora. É por esse motivo que eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte da GFT e estar construindo essa nova história aqui dentro. Uma grande conquista que tivemos esse ano, motivo de muito orgulho para mim e acredito também para cada um de vocês, foram os quatro reconhecimentos que a GFT obteve do Great Place to Work. E só lembrando que todas as unidades de GFT no mundo são Great Place to Work. Vocês são os grandes responsáveis por essa conquista. E por isso, só tenho a dizer muito obrigado em nome do Grupo GFT. O modelo de gestão humanizada que plantei aqui desde o meu primeiro dia como CEO, lá em julho de 2021, não para. Toda semana me detigo pelo menos uma hora e meia para fazer os onboardings, conhecer as novas caras da GFT e contar um pouco da minha história. Por falar em estagiários, os nossos programas de starters receberam 209 novos talentos em 2022. O programa GFT Start Woman fechou o ano com 50 novas oportunidades, entre mais de mil escritas. Vamos ouvir o que cada uma delas tem a dizer. Eu sempre namorei trabalhar na GFT, mas parecia um som distante e eu achava que não era para mim. Até que a GFT lançou o Start Woman e dessa vez eu tomei coragem. O que eu percebo nesse tempo de GFT é que ela viu um potencial que nem mesmo enxergava. E é incrível o quanto eu consegui me desenvolver nesse tão pouco tempo. Trabalhar na GFT para mim é uma grande aventura e eu estou ansiosa para descobrir o que mais vem pela frente. Em 2022 também estivemos juntos mais vezes nos encontros com o presidente em diversas cidades e regiões do país. Realmente são oportunidades incríveis para ouvir histórias, engajar a cultura da GFT e criar sinergias para os negócios. No âmbito externo também fortalecemos a nossa marca, a marca GFT para o mercado. E importantes eventos que realizamos durante um ano. A GFT Brasil continuou a consolidar a sua visão em termos de meio ambiente, responsabilidade social e governança. O ano também foi marcado pela inauguração do nosso novo escritório, mais moderno, aconchegante. Bom, mas vocês acham que aqui a gente só fala de trabalho? Não. Temos também diversão. A GFT Band continua firme e forte. Ao longo do ano foram diversos ensaios, muito bem ensaiados, arrebentando tudo nas festas de final de ano. A novidade em 2022 foi a criação da GFT Band Woman Edition, formado só pelas roqueiras, mas uma prova do talento e força das nossas mulheres. E para finalizar, não poderíamos deixar de lado os grupos de afinidade, que esse ano se consolidaram. Nós temos os GFT Gamers, os viciados em jogos de tabuleiro, videogame, os GFT Riders, desbravando vários lugares legais, compartilhando o espírito de liberdade conosco. Os amantes de uma boa cerveja, os nossos GFT Beers. Os amantes da Amarela, os nossos GFT Bikers. E os nossos atletas olímpicos, os GFT Runners. Enfim, pessoal, que ano? Com muita disposição, criatividade e inovação. Só quero, mais uma vez, deixar o meu agradecimento por esse ano incrível, por tudo que vocês conquistaram, e fazer um novo convite. E aí, vamos continuar a voar juntos em 2023? Muito obrigado, de coração. E aí, vamos lá.